Quando acordei Menina tão bela aqui em Madeira Ser o príncipe dos sonhos Dos sonhos, dos sonhos, dos sonhos Mas a vontade é te ter Há que perto de mim Todos os dias em orações Peço a Deus para nos unir Você é mulher que eu quis ter um dia Juro se você sumisse da noite para o dia Talvez você, você, você me marcou Talvez você, você, você me marcou Você é mulher que eu quis ter um dia Juro se você sumisse da noite para o dia Talvez você, você, você me marcou Talvez você, você, você me marcou Você é mulher que eu quis ter um dia Juro se você sumisse da noite para o dia Eu te seguiria Quando eu te vi a passar, confesso que eu roubo aqui no carro Algo me dizia que já fui uma matrínua da vida Vida, vida, vida Viralidade do ser para menos Ou me perdi no teu gendar Te nasceram caíste dos céus Como tu não há igual Já sou a morar de mar Ai, ai, ai Representem os teus pais Ai, ai, ai No mundo vou casar Ai, ai, ai E avisar todas a mim Também você, você, você me marcou Também você, você, você me marcou Você é a mulher que eu quis ter um dia Choro se você some, se da noite e para o dia Também você, você, você me marcou Também você, você, você me marcou Você é a mulher que eu quis ter um dia Choro se você some, se da noite e para o dia Eu te aceito Também você, você me marcou Também você, você, você me marcou Você é a mulher que eu quis ter um dia Choro se você some, se da noite e para o dia Ai, 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 ai